Uma novidade, uma estreia, hoje, eu disse, hoje, ela está de volta, Ana Tupi, amiga dos artistas, carismática, linda, maravilhosa, senhoras e senhores, na Rádio Tupi, Ana Paula Portuguesa. Cheguei! Seja bem-vindo, Ana Paula. Obrigada, Cláudia, obrigada, você que está aí do outro lado, estou de volta para a Tupi, muito feliz, apaixonada e, claro, querendo fofocar muito. Isso, a família Tupi te aguarda, estreia hoje, de 8 às 10, sempre na bancada do show do Cláudio Monteiro, falando de artista, conversando com os artistas, trazendo novidades e também no site da Tupi, né? Também, muitas coisas exclusivas para vocês saberem, tá certo? A gente vai estar sempre por aqui, fofocando, falando do que você gosta e, claro, desses famosos, tudo que eles aprontam, a gente volta. Tupi.fm, Ana Paula Portuguesa. No show do Cláudio Monteiro, Ana Paula Portuguesa.